Vai gatinha! Força! Vai gatinha! Você é preguiçosa! Vai força! Você só vai pra trás, né? Tá quase na beiradinha. Você vai pra trás! Natacha, Natacha, vem aqui, vovo, vem, vovo. Vem, vovo, preguiçosa. Olha como você já está na beiradinha. Olha só a beiradinha, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Olha o perigo. Ah, que coisa mais meiga da avó. É a menina mais meiguinha da avó, é a princesa da avó. Olha o perigo, olha o perigo, você está na beirada da cama, olha o perigo. Olha o perigo, você já está na beirada da cama, você vai cair. Cuidado, você vai cair. Cuidado, você vai cair. Cuidado. Onde você vai? Olha, olha. Ai, foi salva pelo vovô. Tá vendo? Foi salva pelo vovô. Ai, que alegria. Vamos andar? Vamos andar? Vamos andar? Vamos andar, vai. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Como é boba. Um, dois. Vai, balanina. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, vai, um, dois, vai, um, dois. E ela se sente, né? Um, ela é foca, vai. Dá meia volta. Minha volta, vamos ver, vai, vai, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, Chega, oh, pronto, ai que gostoso, no colo do vovô, só alegria, Natasha, a vovô, linda da vovô, você é muito linda, Puxa vovô, entendi.